Música TV Câmara Arte e Cultura, o plenário do Legislativo se transforma no palco dos artistas santamarienses e é com muita alegria que hoje eu recebo aqui ela que faz do seu cantar a sua maior forma de expressão mas não é só isso, Paola Matos está aqui com a gente, seja bem-vinda ao palco da cultura de Santa Maria Obrigada, obrigada Fabrício Paola, eu gosto de perguntar sempre para as pessoas que chegam aqui no Arte e Cultura a seguinte questão, quem é o artista que está aqui? Então eu pergunto para ti, quem é Paola Matos sobre o teu próprio olhar? Sobre o meu próprio olhar? A Paola tem 25 anos a coisa que ela mais ama é cantar e é a forma que ela melhor se expressa ela é muito preocupada com o contexto social e político que vive não só o dela mas principalmente até com outros determinados contextos e é importante eu acho que a gente se preocupe, não só com a gente e pode ser isso A arte é uma forma de expressão nesse sentido também? Muito é, dificilmente assim eu acredito, toda arte é de certa forma política mesmo que tu tente não ser ou enfim busque não se posicionar não se posicionar é se posicionar então Embora não tenha o viés político partidário, digamos assim é, exatamente mas tenha o viés político cultural também é, e o partidário até é o que menos importa a gente tem que, acho que às vezes, pensar mais até nessa parte social e nas coisas práticas, enfim o que pessoas específicas ou partidos específicos estão dizendo a gente até conhece, mas tem que lutar por aquilo que é certo E seguindo nesse sentido de arte como mudança do cotidiano da vida das pessoas tu entende também que talvez a arte, a música, ela seja uma forma de transformação social também daqueles que vivem dela? Muito, acredito muito até eu estava conversando nesses tempos com uma amiga minha que me disse atualmente eu nem me sinto representada por políticos eu me sinto representada pelos artistas então, acho que foi uma frase que me fez assim pensar muito sobre isso, né às vezes o artista ou a arte que algum artista faça é aquilo que mais representa uma boa parte das pessoas porque o cenário político está tão caótico que a gente não está conseguindo bons representantes para nós e a arte, muitas vezes, vai fazer esse papel, né se faz com que as pessoas sejam mais representadas se sintam representadas de fato Paola, a gente está tendo o privilégio de ter você aqui em Santa Maria então, quero te agradecer por reservar esse tempinho para a gente a gente sabe que hoje tu mora no Rio de Janeiro e eu queria que tu falasse também um pouquinho a respeito assim dessa tua trajetória infelizmente tu deixou Santa Maria mas não deixou Santa Maria de coração sempre traz teus espetáculos, teus shows fez o lançamento do teu disco aqui falar um pouco da tua trajetória Paola, para a gente aqui então, eu comecei a cantar ainda criança acho que com 10 anos, mais ou menos eu já comecei a participar de festivais estudantis festivais infantis, esses eventos próprios para as crianças que eu acho absurdamente importantes porque quando a gente é criança é quando mais conseguimos expressar tudo o que a gente quer artisticamente depois a gente cresce e vai sendo podado por diversos fatores e quando a gente é criança, não então, eu acho importantíssimo incentivar enfim, um parênteses fechei então, eu comecei a cantar quando criança ainda com 18 anos ou 19 18 anos eu lancei meu primeiro disco que foi o Brasileirice e com 22 eu me mudei para o Rio fui morar lá buscando mais espaço buscando novos lugares novas oportunidades principalmente pelo estilo musical que eu mais me identifico que é a MPB e o samba e agora em 2018 lancei o segundo álbum o Cor o Cor que é cheio de cor cheio de espontaneidade como é a Paola é pode-se dizer que é uma tradução de ti esse disco? eu digo que é o retrato mais fiel da minha da minha atualidade da Paola atual o retrato mais fiel é o Cor para o artista ele tem muito disso ele vive as suas etapas e as suas obras também se aproximam disso? é exatamente cada trabalho que a gente faz reflete aquilo que a gente é no momento depois ele se torna outra pessoa meu primeiro disco eu amo eu amei fazer ele dizia muito sobre a Paola com 18 anos daí agora o Cor diz muito sobre a Paola com 25 a maturidade também não só da vida quanto do artista sim nesse sentido se tu fosse fazer uma avaliação hoje dos discos não de melhor ou pior muito pelo contrário mas o quanto madura está a Paola hoje como artista? é digamos que esteja mais do que do primeiro mas ainda tem um caminho imenso que a gente sempre tem uma trajetória artística que não termina né porque a gente vai se transformando e mudando e o segundo disco ele é bem mais a minha cara assim eu coloquei mais a mão nele então eu acho ele mais fiel a mim até por isso sabe o primeiro disco eu participei menos da produção e da até eu escolhi todas as músicas e tudo mas eu não não me meti muito na parte de produção musical e esse sim aliás já que tu falaste das músicas tem muitos compositores conhecidos amigos né neste álbum e eu queria que tu falasse um pouco sobre essas composições o que que as pessoas vão ouvir né quando pegaram o álbum cor é o cor tem 14 músicas todas de grandes amigos meus e eu já falei até no show de lançamento e no outro show que eu fiz aqui e acho que é importante repetir que muitas dessas composições nasceram da efervescência da música autoral que surgiu alguns anos atrás no aqui em Santa Maria a gente criou o coletivo entre autores lá no início de 2015 final de 2014 e ele nos trouxe muitos compositores novos e trouxe tanto pra Santa Maria quanto pra enfim pra classe artística e eu conheci muita gente nova e conheci muitas composições novas e muitas dessas composições estão no cor agora porque eu já tinha o primeiro disco e desde então eu ouvi essas músicas e gostava muito e agora foi a oportunidade de registrar composições que eu amo que são de amigos meus aqui de Santa Maria e que eu conheci através dessa dessa movimentação que foi o Entre Autores não só mas também muitas composições que vieram através do Entre Autores e outras composições de amigos a gente conversou pediu pra enviarem pra nós a cara dele é muito colorida as músicas também 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 são muito diferentes entre elas como são diversos compositores são é muito variada tanto os temas das músicas quanto enfim a forma de composição essas coisas assim sabe dá pra ver que uma música é muito diferente da outra inclusive por isso cada uma tem uma cor eu queria que tu falasse sobre isso porque não é só cantora a Paola Matos ela também tem outras habilidades artísticas profissionalmente é a cantora Paola mas eu faço várias coisas adoro pintar faço várias pinturas principalmente em MDF e outros trabalhos artesanais também mas eu gosto bastante da pintura e aí por isso quando eu pensei nesse disco eu defini que cada música teria uma cor conforme eu fui escolhendo as músicas eu imaginava que cor eu achava que tinha aquela música e aí por isso que eu propus essa eu sugeri essas cores para as músicas mas eu acho que cada pessoa que eu vi pode imaginar uma cor diferente não é uma sugestão de cor mas a música assim como outras artes elas acabam te sugestionando um tipo de energia e a cor nada mais é do que energia então talvez faça esse convite para as pessoas escutarem o álbum fechar os olhos e imaginar exatamente foi o que eu pensei também quando a gente eu lembro que eu pensei em todo esse conceito e chamei todas as pessoas envolvidas na produção meus melhores amigos enfim para contar o que eu tinha pensado sobre o conceito do álbum e eu falei quando a gente ouve uma música a gente nunca está isolado de todo o ambiente e esse ambiente vai estar a gente é ligado ao ambiente por todos os nossos sentidos tanto a visão o fato a audição enfim e aí eu pensei que quando a gente ouve uma música tudo que está ao nosso redor também influencia tanto que a gente tem essas memórias tipo não ouço tal música porque foi quando aconteceu tal coisa na minha vida e aí eu não gostei ou eu amo tal música porque eu vi quando aconteceu tal coisa a gente relaciona ao contexto que a gente está então mesmo que a gente faça música e seja a partir da audição que a gente conhece a música ela não fica simplesmente na audição ela fica em tudo que a gente está sentindo no momento que a gente ouve a música por isso que eu quis relacionar com a cor que é basicamente alguma coisa da nossa visão e quem deseja encontrar o disco também é só procurar ali nas redes sociais enfim também tu tens uma atividade bem intensa ali nas redes sociais isso tem um trabalho que colabora bastante para o artista hoje é importantíssimo eu diria que hoje em dia é necessário a gente fazer todo esse trabalho e eu tento fazer às vezes eu dou uma esquecida assim mas eu vou tentando alimentar e gerar conteúdos para o pessoal acompanhar e ter o que assistir porque o artista a gente é o nosso instrumento de trabalho é a gente mesmo então quanto mais a gente der para o público coisas para o público assistir e consumir melhor com certeza até porque os artistas hoje eles têm formas ilimitadas de comunicação mas algumas mais específicas não é todo artista que tem um espaço nobre num horário nobre em uma televisão nacional a nível nacional então tem que explorar de tudo por isso essas iniciativas como a TV Câmara teve agora é importantíssimo a gente precisa dessas coisas e agradece muito quando a gente ganha esses espaços obrigado já aproveito para agradecer que bom Paula olha vamos cantar um pouquinho porque o pessoal está curioso para conhecer e a gente deixa aqui mais uma vez o lembrete para todo artista que quer participar também com a gente do TV Câmara Arte e Cultura que entre em contato com a nossa produção pelo e-mail tv.com.br ou também pelos telefones o 3220 7229 ou o 3220 7218 e agora vamos conhecer um pouco desta querida Paola Matos nossa grande santa-mariense que lançou mais um disco vamos lá Paola Matos do TV Câmara Arte e Cultura esse silêncio que nos deixa surdos invade mundos muda de lugar tento explicar mas não entendo tudo o que preciso pra te encontrar o pulso sente o medo que devora a boca seca espero amanhecer eu que sei bem já é passada a hora mas ir embora não é merecer me distraio me distraio finjo ter você cair num sonho porém não me disseram como interpretar eu bem de perto sinto você me vê tão certo escuto a Deus tenho aceno de quem vai voltar me distraio finjo ter você cair num sonho porém não me disseram como interpretar eu bem de perto sinto você me vê tão certo escuto a Deus eu sei de cor qual a cor do universo que nos faz delirar e esse sonho que se diz amor é pincel que tem mais nos pintar e voar e enfeitar é pincel que tem mais nos pintar e voar e enfeitar é pincel que tem mais nos pintar me distraio finjo ter você cair num sonho porém não me disseram como interpretar eu bem de perto sinto você me vê tão certo escuto a Deus tenho aceno de quem vai voltar me distraio finjo ter você cair num sonho porém não me disseram como interpretar eu bem de perto sinto você me vê tão certo escuto a Deus eu sei de cor qual a cor do universo que nos faz delirar e esse sonho que se diz amor é pincel que tem mais nos pintar e voar e enfeitar é pincel que tem mais nos pintar e voar e enfeitar é pincel que tem mais nos pintar que tem mais nos pintar que tem mais nos pintar sapato furado aluguel atrasado uma mão no sonho outra na ferida sou bêbado equilibrista e nesse descompasso vai a vida quem era para defender puxar o tapete o governo furando meu olho tomatando a caspa do cabelo pra economizar piolho o pouco que havia no prato sumiu um dia sem nada no outro vazio salário salário de otário rico ao contrário não milionário que a luta apare um olho no peixe o outro no gato o tom e o jack morreram de fome pro rato cortado aqui não tem queijo tem nada pro bicho tem nada pro homem reviram meu lixo tem nada tem nada tem nada o gato foi embora do porão e o tom se o jack via pelos cantos meu gato vai entrar em depressão reviram meu lixo tem nada tem nada o gato foi embora do porão e o tom se o jack via pelos cantos meu gato vai entrar em depressão sapato furado aluguel atrasado uma mão no sonho outra na ferida só bêbado o equilibrista e nesse descompasso vai a vida quem era para defender puxar o tapete o governo furando meu olho tomatando a caspa do cabelo pra economizar piolho o pouco que havia no prato sumiu um dia sem nada no outro vazio salário de otário rico ao contrário não milionário que a luta apare um olho no peixe o outro no gato o tom e o jack morreram de fome pro rato coitado aqui não tem queijo tem nada pro bicho tem nada pro homem reviram meu lixo tem nada tem nada um rato foi embora do porão e o tom e o tom sem o jack e a belos cantos meu gato vai entrar em depressão meu gato vai entrar em depressão meu gato vai entrar em depressão e o tom e o tom vai entrar em depressão e o tom vai entrar e o tom vai entrar e o tom vai entrar o tom Quando a noite quase cai, quando você quase vem Quando a gente quase faz, quando a gente quase tem Quando a gente quase quer, o tempo quase quer também Quando quase convier, tudo é quase mais além Gosto quando a gente quase sabe, quando quase tudo não importa Quando quase o fim não é verdade Quando o coração quase suporta Quando a gente fica quase louco Quando some quase toda roupa Quando quase o muito vira pouco Quando quase beijo a tua boca Quando quase o muito vira pouco Quando quase beijo a tua boca Quando a noite quase cai, quando você quase vem Quando a gente quase faz, quando a gente quase tem Quando a gente quase quer, o tempo quase quer também Quando quase convier, tudo é quase mais além Gosto quando a gente quase sabe, quando quase tudo não importa Quando quase o fim não é verdade Quando o coração quase suporta Quando a gente fica quase louco Quando some quase toda roupa Quando quase o muito vira pouco Quando quase beijo a tua boca Quando quase o muito vira pouco Quando quase a tua boca Quando quase beijo a tua boca Quando quase everything Gosto quando a gente quase sabe, quando quase tudo não importa Quando quase o fim não é verdade Quando quase o fim não é verdade Quando o coração quase suporta Quando a gente fica quase louco, quando some quase toda a roupa Quando quase muito vira pouco, quando quase beijo a tua boca Quando quase muito vira pouco, quando quase beijo a tua boca Amor, amor, entre as minhas coxas Nada como um peixe o som Amor, amor, sobe as minhas vestes Tudo o que quiseste e mais De flor em flor, bebe a minha ceva Depois se ajoelha aos meus pés De grão em grão, você me semeia Entra em minhas veias a par De cor em cor A gente se pinta Poesia viva que eu vi Nas suas mãos Me transbordo em botas Escorrem minhas roupas ao chão Como um vulcão Você se derrama Se arrepia em chamas Sorri 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 Ao chão Ao chão E ao fim se fez Descansar Descansar Música Tv Câmara Arte e Cultura Música Tv Câmara Arte e Cultura Da nossa Santa Maria Santa Maria é a nossa cidade de cultura Então a gente Agradece mais uma vez a presença aqui Da Paula Matos Que é a nossa convidada especial de hoje Aqui no TV Câmara Arte e Cultura Paula, a gente já falou sobre o teu disco A gente já falou que tem dois discos gravados Um pouco da tua trajetória Mas eu queria que tu falasse Como a música entra na tua vida Eu sei que teu fiel escudeiro É teu irmão, o Diogo Tá sempre contigo E falar um pouco dessa relação Até mesmo familiar com a música Porque tu começa cedo Com 18 anos já grava o teu primeiro disco Como é que entra a música na tua vida? É, eu comecei muito criança Comecei com 10 anos A gente falou disso já? Um pouquinho Comecei muito criança por incentivo do Diogo Porque o Diogo é músico também desde criança Ele começou a Ele aprendeu a tocar vários instrumentos Quando tinha 6, 7, 8 anos E nós temos 9 anos de diferença Então, quando ele começou a trajetória musical dele No início da adolescência Aos 13, 14 anos Eu era criança E eu acompanhava Porque o pai e a mãe acompanhavam ele E eu ia junto Então, eu cresci Num meio muito musical Assim, por causa dele E quando a gente veio morar aqui em Santa Maria Ele começou a participar de festivais nativistas E eu também acompanhava Acompanhava ele Eu via músicas E comecei a cantar lá em casa E ele percebeu que eu tinha Que eu era bastante afinada Para quem nunca tinha estudado Nem feito nada Eu tinha meus 9, 10 anos Aí ele começou a me incentivar A gente gravou algumas músicas em estúdio Mandava para festivais Eu ia cantar Ele sempre tocando Então, por incentivo dele Que eu comecei a cantar E por incentivo dele Eu gravei meu primeiro disco E decidi ser uma cantora profissional E estou sempre buscando melhorar Também por essa relação que a gente tem De estar sempre um do lado do outro É bacana, né? Tanto é que hoje ele mora contigo lá no Rio também Mora lá no Rio A gente trabalha lá Isso E como é que é trabalhar Fora da terra, Natal Porque tu trabalhar aqui num contexto Onde tu conhece as pessoas Tu sabe aonde chegar Tu chega assim Ah, cheguei aqui no Rio de Janeiro E agora? O que eu faço? Como é que foi essa mudança na tua vida? É, a gente decidiu ir para lá Porque a gente imaginou que Sendo uma cidade maior Teria mais lugares Mais oportunidades Mais... Enfim E... Tá sendo legal morar lá É um leão por dia, assim, né? A gente tá sempre correndo atrás De muita coisa As coisas não aparecem fácil A gente precisa lutar bastante Para entrar no meio artístico lá Não é um meio artístico, assim, muito receptivo Então a gente tá sempre nessa constante busca, assim Eu e o Diogo, a gente batalha bastante lá Para conseguir... E tem que ter coragem também Para encarar um ser artista profissional Em tempos como os de hoje também, né? É, e lá... Onde tem muita oferta também, né? Muita oferta de... E lá tem muita gente, né? Muita gente muito boa, assim Onde a gente quiser ir Vai estar tocando alguém muito bom, sabe? Claro que tem... Que também tem os artistas, assim, que não... Que não tem um trabalho tão consistente, enfim Mas tem muita gente com muito trabalho muito bom Então a gente tem que... Tem que estar sempre melhorando e... Assim como tem aqui também, né, Paula? Porque a gente vê assim... Ah, vai pro Rio de Janeiro Foi pra São Paulo Porque lá o mercado é maior Mas não porque seja de maior qualidade Porque muitos músicos E tanto de músicos como compositores Cantores, intérpretes Eles têm um referencial musical muito forte Muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? É mais uma questão de oportunidade mesmo Com certeza, com certeza É questão de mercado, assim Porque aqui em Santa Maria eu conheço Meus grandes amigos são grandes músicos Grandes artistas e, enfim Não deixariam a desejar Se fosse pra qualquer grande centro Mas aí eu te pergunto Qual a diferença, então? De lá pra cá Ou daqui pra lá Lá existe uma... Aqui também tem uma Infelicência cultural muito grande, né? Na cidade, na região, no estado Falasse dos próprios festivais nativistas Mas qual é essa diferença, assim, na prática? Qual a diferença de ser cantora no Rio Grande do Sul E ser cantora no Rio de Janeiro? Claro, também tem a questão do estilo musical, né? Também tem É, eu acho que pra mim foi principalmente isso Porque aqui a música gaúcha é muito forte E o sertanejo também está muito forte no Brasil todo, claro Mas aqui, digamos que... Que como... Pensando assim de uma forma mais lógica, né? Uma cidade menor Os núcleos serão menores Os núcleos de apreciação de determinada música serão menores E como aqui tem muito da música gaúcha E bastante forte a cultura do sertanejo também Eu acreditei que lá tivesse mais forte esses núcleos de MPB e de samba E de fato tem muito samba no Rio Tem muito choro, tem muito MPB Acredito que lá esse estilo musical Ele é mais forte, assim, né? Do que aqui Acho que foi por isso que eu... E aí falando em estilo musical Como é que é também ter essa premissa? Não, eu prefiro, né? A MPB, o samba Embora ele seja um gênero bem aberto Musicalmente falando E insisti nisso Quando o sertanejo, né? Tá ali do lado, bombando As pessoas estão ganhando muito dinheiro, né? Fazendo o sertanejo Mas talvez não é o que você sinta bem Como é que é isso? É, eu optei por fazer aquilo que era mais verdadeiro É verdadeiro pra mim, né? A gente pode fazer o que é mais comercial E quando junta o que é comercial e é verdadeiro pra ti É a melhor coisa, né? Mas no meu caso A MPB não anda tão comercial assim Mas é onde eu me sinto mais representada Que bom E a gente falou sobre o Festival Nativista Tu também tem essa participação nos festivais Inclusive aqui em Santa Maria Com a própria tertúlia musical nativista Como é que é participar do Festival Nativista? Sendo uma cantora de samba e MPB É, eu comecei nos festivais nativistas, né? Então E assim A minha família Meu pai sempre ouviu muita música gaúcha Então Não é nada estranho pra mim Eu sou Desde criança Eu conheço E enfim Tô nesse meio mais gaúcha e nativista O nativismo que eu cantei por muito tempo assim Quando comecei a cantar E que hoje em dia é o que eu mais ouço também Ele é um pouco mais urbano Não é tão tradicionalista, sabe? E eu acredito que seja uma mistura assim Da MPB e da música gaúcha Esse nativismo mais urbano, sabe? Eu acho que surgiu também com movimentos de festivais Que tinha mais pro norte do país E respingou pra cá E surgiu essa música um pouco mais urbana Porque música é música em qualquer lugar, né? A gente sempre costuma dizer isso E além disso O gaúcho também Ele é gaúcho sendo da cidade ou do campo Exatamente, né? Gaúcho é Só que nasceu no Rio Grande do Sul Então se junta tudo Junta tudo, né? Gaúcho também é um sentimento Um estado de espírito Junta tudo Gaúcho sendo uma figura universal de campo e cidade E a música também é uma questão universal Claro Vai ter a representação mais forte do campo E vai ter a representação mais forte de quem está na cidade Não tem por que não ter Sim, vai além fronteiras Claro Bem bacana E é tudo tão gaúcho quanto tudo Entendeu? Exato Não existe música mais gaúcha do que outra Eu acredito que não exista Não gosto muito dessa... Rotulagem, né? Desse juízo, sabe? É É mais uma questão de rótulos até É De gente que diz que Ai, não é gaúcho ou é gaúcho Já assim Tanto por cantar essas músicas que são mais urbanas Já li muitas coisas dizendo que era menos gaúcha Que era, sabe? Ou por ter lançado um disco de samba Mas eu não acredito muito E não dou muita bola para esse tipo de rótulo Acho que a gente tem que pensar mais em música Não em rótulo E ser autênticos, né? É E ser aquilo que é verdade para si É só fazer Precisa criticar o outro assim e dizer Teus planos para 2019? Trabalhar no cor E principalmente assim Tentar trabalhar esse álbum Tanto com videoclipe e com shows E... Ou outras ações que agora não me veio na cabeça Mas enfim, né? Um álbum te dá infinitas possibilidades E tem também outros planos assim Que ainda não saíram muito do papel Mas a gente está pensando E aí provavelmente surjam ao decorrer No decorrer de 2019 Tá certo Então, assim, só para a gente encerrar Já ir para a parte do encerramento Qual é o teu maior desejo Enquanto artista Para o futuro, né? Enquanto artista Enquanto envolvida com a cultura também, né? Qual é o teu maior desejo nesse sentido? Que o artista seja reconhecido como merece Porque... Nessas épocas sombrias Que a gente viveu em 2018 Que não foi fácil Inclusive para os artistas A gente leu muita bobagem, né? A gente leu muita coisa assim Que mostra o... O quanto o artista não é reconhecido Frases como Já precisei de médico Mas nunca precisei de um artista E aí eu pergunto para as pessoas O que é uma vida sem música? O que é uma vida sem teatro? Talvez vai precisar mais de médico Vai precisar mais de médico, talvez Aí talvez precisei constantemente do médico, entendeu? Porque o que é uma vida sem todos os artistas? E a gente não tem nenhuma valorização Tipo, são poucos lugares que valorizam Poucos ambientes, enfim Então eu desejo que a gente seja mais valorizado Seja mais reconhecido E que isso parta das pequenas ações de cada um Por exemplo, palmas Esses dias eu fui assistir um grande amigo aqui em Santa Maria E o público não aplaudia E a palma é uma mínima valorização Que a gente pode dar ali, na hora É o maior pagamento É o maior pagamento que a gente recebe Então eu desejo que a gente seja reconhecido Tanto simbolicamente com palmas Com esse fomento Quanto financeiramente, né? Porque o artista está ali fazendo isso dia e noite E às vezes não consegue sobreviver disso Então eu desejo que a gente melhore nisso Obrigado, Paola, por ter vindo aqui Eu que agradeço Aplausos para ti, então Aplausos para a arte e a cultura de Santa Maria Mais uma vez, muito obrigado A gente vai ouvir mais um pouco da Paola E a gente vai ficando por aqui com mais um TV Câmara Arte e Cultura Esse foi o primeiro de 2019 Sejam bem-vindos mais uma vez ao Plenário do Legislativo Onde agora a música acontece com a Paola Matos Até a próxima Já não aceita essa conversa fiada Ideologias que não levam a nada Da propaganda que cria e destrói O sentimento, o dinheiro corrói Corporações incorporam jornais Revelações de mentiras reais Obediência e colaboração São os deveres de um bom cidadão Não leve a mal o que eu vou lhe dizer Mas você foi criado pra obedecer E aqueles fantoches que tão no poder Não tão nem aí pro que tens a dizer Não leve a mal o que eu vou lhe falar Mas você foi criado pra se conformar Mais uma engrenagem pra roda girar Não fazendo nada pra nada mudar Se movimente E sinta os trilhões que te prendem Se movimente Não seja mais um que se rende Já não aceito essa conversa fiada Ideologias que não levam a nada Da propaganda que cria e destrói O sentimento, o dinheiro corrói Corporações incorporam jornais Revelações de mentiras reais Obediência e colaboração São os deveres de um bom cidadão Não leve a mal o que eu vou lhe dizer Mas você foi criado pra obedecer E aqueles fantoches que tão no poder Não tão nem aí pro que tens a dizer Não leve a mal o que eu vou lhe falar Mas você foi criado pra se conformar Mais uma engrenagem pra roda girar Não fazendo nada pra nada mudar Se movimente E sinta os trilhões que te prendem Se movimente Não seja mais um que se rende Se movimente E sinta os trilhões que te prendem E sinta os trilhões que te prendem Se movimente Não seja mais um que se rende Se movimente Se movimente Vesti de esperança e abracei o horizonte Tudo que o vento me trouxe eu fiz questão de agarrar Sorri pra cada olhar e olhei pra cada sorriso Fiquei atenta aos avisos que a sorte soprou pra mim Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma toda a dor Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma E toda a dor vira voz Pequeno é o mundo lá fora Quando o amor é o que guia Eu bebo a chuva com calma Eu faço cinza poesia Eu vejo tudo aqui fora E quando preciso eu grito Sonhar é vida que vale É se moldar no infinito Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma E toda a dor Botei o pé na estrada e medo algum me tocou Botei o pé na estrada e medo algum me tocou A arte cura e transforma E toda a dor vira voz Pequeno é o mundo lá fora Quando o amor é o que guia Eu bebo a chuva com calma Eu faço cinza poesia Eu vejo tudo aqui fora E quando preciso eu grito Sonhar é vida que vale É se moldar no infinito Iemanjá subiu o morro Odoyá pediu socorro Não dá mais pra entrar no mar Iemanjá não tá sozinha Odoyá minha rainha Eu te ajudo a reclamar Inaê é mãe do peixe Faço fé que ela não deixe Fauna e flora sucumbir Janaína estende o manto Dá força para o meu canto Faz o povo me ouvir Vou sambar batendo lata O tonel vai ser tamor Vou na praia junto a tralha Bato o carro num isopor De garrafa e de sucata Ninguém imaginaria Iemanjá vai ser rainha A musa da bateria Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Tá morrendo o bicho Iemanjá Iemanjá Inaê é mãe do peixe Faço fé que ela não deixe Fauna e flora sucumbir Janaína estende o manto Dá força para o meu canto Faz o povo me ouvir Vou sambar batendo lata O tonel vai ser tamor Vou na praia junto a tralha Bato o carro num isopor De garrafa e de sucata Ninguém imaginaria Iemanjá vai ser rainha A musa da bateria Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Iemanjá que fim te deu Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Iemanjá que fim te deu Iemanjá que fim te deu Iemanjá que fim te deu Nessa praia de pneu Nesse mar de lixo Tá sumindo o peixe Tá morrendo o bicho Iemanjá que fim te deu Iemanjá que fim te deu Ie-e, ie-e, ie-e-ie, mãjá Ie-e, 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 ie-e mãjá Tudo que é fim de linha tem recomeço Tudo tem o seu preço, pode apostar Mesmo sem endereço, tudo correndo a veço Sei o que sou, mereço o meu lugar Tudo que principia não é eterno Tudo que é sentimento pode acabar Tudo que amo tanto, tudo que vale a pena Tudo que é só saudade que faz lembrar Roda a vida, roda, gira, roda o tempo Venta meu lamento frente ao mar Luz que respira a vida, vida que é tão ligeira Brisa que é passageira me faz cantar Roda a vida, roda, gira, roda o tempo Tempo sempre vem pra ensinar Luz que respira a vida, vida que é tão ligeira Brisa que é passageira me faz cantar Tudo que principia não é eterno Tudo que é sentimento pode acabar Tudo que amo tanto, tudo que vale a pena Tudo que é só saudade que faz lembrar Roda a vida, roda, gira, roda o tempo Venta meu lamento frente ao mar Luz que respira a vida, vida que é tão ligeira Brisa que é passageira me faz cantar Roda a vida, roda, gira, roda o tempo Tempo sempre vem pra ensinar Luz que respira a vida, vida que é tão ligeira Brisa que é passageira me faz cantar Roda a vida, roda, gira, roda, gira, roda o tempo